Medo de dormir, o pesadelo ouvir, mas é que pra sonhar eu preciso fechar os olhos pra me... Caramba, olha essas trocas de ressonância. Medo de dormir, o pesadelo ouvir. Caraca, que bacana, mano. Ela canta na voz mista aqui, meio que entre o palato mole e o palato duro. Medo de... e depois troca só pro nariz. Medo de dormir, medo de dormir. Se você quer fazer, treina isso. Medo de dormir. Tenta fazer isso, aí depois vai acelerando. Medo de dormir, pesadelo ouvir. Fica bem bacana. Vamos lá, eu não reagi ainda não, tá, gente? Calma, calma. Palma, palma, não priemos cânico. Vamos voltar pro início, tá bom? Vou reagir agora. Eu só botei na metade lá, só pra chamar a atenção de vocês pro começo do vídeo. Vamos lá, vamos reagir tudo. Imagina tu entrar num lugar... Eu não sei se eles sabem que a Priscila vai estar lá. E dar de cara com a pessoa que eles admiram, né? Com a Priscila. Canta demais também. Todo mundo admira a Priscila, né? Vem! Vem? Ai, como eu tava ansiosa pra esse look! Meu Deus! Sente-se! Fiquei à vontade! Tudo bem? Tá linda, meu Deus! Obrigada, você gostou! Muito! Pra vocês! Não, pera, primeiro deixa eu ver. Dá uma voltinha pra mim. É uma audição, né? É uma... Tipo uma audição... Eu pensei que era eles que iam cantar pra ela, mas é ela que tá cantando pra ele. Olha que legal! Você gostou? É, antes da música, né, acontecer, ela vai mostrar a música pra eles. Esquerda! Tá nervoso, né? Oi? Ai, gente, não aguento, gente. Tá feliz? Muita emoção. Tô muito feliz. Sabe o que você está fazendo aqui, especificamente? Não sabe detalhes? Pois é! Bom, eles são fãs aleatórios que ela escolheu pra mostrar a música. Hoje você veio participar de uma audição do Priscila de um jeito diferente. Eu acredito muito que a minha maior conexão com vocês foi através da voz. Então eu falei, por que não a gente fazer uma audição à capela? Olha que legal, mano! Será que ela vai deixar eles cantar também ou é só ela que vai cantar pra eles? Ah, mas de qualquer jeito é incrível. Já que a cantora é cantora, já que tem tanto vocal nesse álbum, aí eu decidi fazer de um jeito diferente com vocês. Então hoje você vai ouvir uma música que eu sinto que pra você vai ser muito especial e eu vou cantar ao vivo pra você essa música. Caraca, ela vai fazer um show ao vivo pro fã? Que maneiro, cara! Que maneiro! Só na voz, filho! Só no gogó! Tá animado? Tô muito! Tomara que você goste! Tô me segurando aqui pra não chorar. Mas vou deixar a sua emoção dizer se vai gostar ou não. Vou cantar, tá? Vamos lá! Camiseta larga de pijama encostada na minha cama Não consigo dormir, não consigo mente Ela largou um clique ali Não tem instrumento, mas tem um clique dando time E a Priscila é muito boa de time Porque quem não sabe cantar com um clique se embola, tá ligado? Camiseta larga Não consigo dormir Não consigo... E a afinação da Priscila impecável, mano! Mano, essa música eu preciso nem de arranjo, cara! Imagina essa música... Não, claro que com arranjo vai ficar top demais Mas imagina essa música com arranjo O que eu quero dizer é o seguinte Se sem arranjo tá assim Imagina com arranjo Não me ouvir até o sono vir Vou contando unicórnios Mundo vultaco Bem longe tanto Sou tão... Tem um reverb ali, né? Eu acho que é o efeito Alguém tá fazendo o efeito ali E aí, Tom? Fala, Peter! Tudo bom? Sou joia! Para as exatas te conhecer, cara Então, cara, eu tenho um canal de react De música, né? Na verdade, né? E é um canal... Igual o Márcio Guerra Isso! Fala, galera! O vídeo já vai continuar Mas eu quero te apresentar esse cara aqui Esse cara aqui é o Peter Jordan Dono do canal Ei Nerd E é graças a ele Que o meu canal chegou à sua casa, tá? Eu fiz o curso do Peter O Peter, ele tem um curso de Youtubers Então, se você tem um sonho De ter um canal no YouTube Ou até mesmo Ter um canal sem aparecer Ou ganhar uma renda no YouTube O que você vai fazer? Você vai clicar no link da descrição Porque eu tô com um link promocional muito bacana Onde você vai pagar Dez vezes menos Do que eu paguei Para fazer esse curso Então, se você tem esse sonho De ter um canal no YouTube O curso do Peter É ideal para você São mais de 500 aulas São 516 aulas, tá? E mais de 50 módulos Onde você vai estar aprendendo Tudo sobre YouTube Inclusive tráfego pago Tráfego orgânico Como é que funciona a plataforma E tudo mais, tá bom? Clica no link da descrição Porque você tem um descontão aqui De quase 90% Clica agora E vai lá conferir Depois talvez Maneiro que o reverb Vai encaixando com a voz Que vai vindo depois Muito legal E vai encaixando Deleito de reverb Acho que ela gravou vozes antes Que é a capela Mas tem vozes Não tem instrumento Mas tem vozes Tá lindo isso Agora ela arrou a voz Ela não tá mais trocando Da ressonância pro night Tipo Medo de dormir Ela tá Medo de dormir Pesadelo Vir Já tá assim já Já tá jogando voz Pra mim é bem alto Viu Viu Voltando Unicórnio Ah, foi se soltou Aqui Me ouvir até o sono Viu Voltando Unicórnio Bem longe Da dor Soltando Eu aqui Voltando Unicórnio Os mundos Futáquo Bem longe Da dor Soltando Eu aqui Voltando Um, dois, três Será dessa vez Que eu vou conseguir voar Muito legal, mano Um, dois, três Será dessa vez Que eu vou conseguir voar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Será dessa vez Olha Olha essa nota nasal Da Priscila É muito bonito Essa nota nasal Da Priscila Dois, três Nariz supido Não vai dar Será dessa vez Com o nariz supido Não rola não Esse é bem tupido Vai Que eu vou conseguir voar Que eu vou conseguir voar Um, dois, três Será dessa vez Que eu vou conseguir voar Que perfeição Que lindo Gostou? Eu amei Você gostei? Eu amei, eu amei, eu amei demais, velho A experiência com o profano É bem bacana Que linda Ai, perfeito Bom O que que é isso, hein? Priscila do céu Que coisa linda Amou? Eu amei muito Ela é bem especial Muito Obrigada É uma música muito forte E eu sei que você representa muita coisa Você é uma pessoa que representa muita coisa E eu sei que essa música vai representar muito Pra cada um de vocês Um, dois, três Será dessa vez Que eu vou conseguir voar Priscila vai lançar Unicórnio Dia 9 de maio E é claro que eu vou estar aqui reagindo Fica comigo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E dá like também Tá bom? Até a próxima Vamos lá